Já pensou em ganhar mais de 100.000 C por apenas um centavo? Primeiro comentário fixado. Salve, salve, rapaziada do YouTube. Quem não me conhece, sou o Luquinha Mods, criador e stream de PUBG Mobile. Esse é um dos maiores canais de vazamentos do SA. Rapaziada, vamos trazer mais uma open case aqui pra vocês, tá? Vocês gostam demais aqui desse tipo de conteúdo. Então, mano, só o que eu peço é que você deixe o like e se inscreva aí, tá? A gente vai rodar nos carros, tá, mano? Vamos rodar nos carros aqui. Já tá perto de sair os carros, tá? Então, vamos pegar aqui o carro pulmando. Ele pediu ali pra gente pegar o carrinho pra ele. Vamos tentar fazer a boa aqui. Tamo com 12.000 C, tá? 12.000 C, deixa eu só dar uma conferida se ele já resgatou o bônus ali. Vamos dar uma olhadinha. E, ó, presente de compra. Ele já resgatou, tá? Tem esses outros aqui, mas a gente resgata depois aqui, ó. Ele não resgatou ainda. Quando a gente gastar ali, a gente resgata. Beleza, mano? Então, é o seguinte. O carrozinho vai sair dia 6, né? Eu acho. Isso, dia 6. Então, tá faltando 7 dias, tá? É no momento que eu tô gravando esse vídeo. Então, vamos aqui. Ele tá com 250 moedas aqui, mais ou menos. Ele quer aqui o dó de laranja. Ele pediu pra gente roletar aqui. Se a gente pegar um desse, a gente vai aqui pro outro, tá? Que é o Jeep. Então, primeira rodadinha de 10 pulando a animação. Veio o capacete. Segunda rodadinha de 10. Não veio nada. Vamos tirar a animação, tá? Bora. Rapaziada, deixa o likezão. Se vocês quiserem entrar no clã ali, rapaziada, pra jogar com a galera. Galera que não tem ali amigos pra jogar. A gente tem um clã, tá? A gente fez. Esse cara aqui tá no nosso clã. Então, só vocês entrarem aqui no grupo que tá na descrição. A gente vai mandar ali os requisitos pra vocês, tá? E a gente coloca você no grupo do Ards ali, do clãzinho. Tudo bacana, beleza? Quem quiser entrar, só entrar no grupo aí. Me chama ali no privado ali, que eu sou o ADM do grupo. Beleza? Tudo bacaninha pra vocês, tá, rapaziada? Bora. Mais uma rodadinha de 10. Bora. Rapaz, tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Esses carros aqui no começo tava muito fácil, mano. Eu tô com medo de que a caixa da AUG fique desse jeito, tá ligado? Tá muito difícil, mano, esses carros agora. Muito difícil mesmo, cara. Antigamente tava bem mais fácil. Primeiro dia, né? A gente pegou até... E foi 4 carros, mano, com 10 carros no primeiro dia, mano. Tava fácil demais, cara. Mas vai dar bom, vai dar bom. Vamos fazer a boa aqui pro homem. Rodadinha. Eita. M16 falida. Aí não tem como, né? Vamos pular a animação aqui 3 vezes. Mais uma. Que isso, cara? Reiniciei, cara. Ok. Aí, rapaziada. Voltamos aqui. Para fazer a boa. Vou pegar o carrinho aqui agora, ó. Eita. Eita. Rapaziada. Se vocês estão atrás de vender a conta de vocês, se vocês querem ali comprar alguma conta também, entra no grupo aí, rapaziada. A gente sempre tá postando as continhas ali de alguns inscritos que tá pedindo pra gente. Se você quiser vender também, entra no grupo. Me chama ali no privado, tá? Que a gente faz a boa pra vocês. Lembrando que a gente só posta a conta ali, rapaziada. E que vale a pena postar. Tem contas que a conta vale mil reais. Os caras querem vender o três mil, mano. Não tem como eu anunciar uma conta dessa, tá ligado? Então, se a conta valer ali o dinheiro que você tá pedindo, a gente faz a divulgação. Se não valer, a gente não divulga, tá, mano? Beleza, rapaziada? Então, se você quiser vender a sua conta, só entrar no grupo da inscrição ou chamar no Insta. Esse Insta aqui, ó. Só chamar lá. Beleza, tropa? Caramba, não vai vir um carro desse não, véi? Ah, e você tá de sacanagem com a minha cara, né? Ah, e tu tá de sacanagem com a minha cara, mano? Bugou a roleta, ó. Tá fazendo direto essa roleta, mano. Roleta desgramenta, mano. Vou rodar aqui agora, né? Ah, Vou rodar nessa aqui agora. Caramba! Não veio um carro, não. Falta quatro moedinhas, mano. Já foi. Então, rapaziada, o cara pediu pra gente resgatar aqui o laranja. Que é o que ele quer aqui, ó. Então, vamos resgatar aqui pro homem. O laranjão. Tá na mão aí, meu parceiro. E agora ele pediu pra gente roletar o resto aqui na caixa da AUG, tá? Bora fazer a boa aqui pra ele. Três caiquinhas do C, tá? Vamos ver se a gente pega alguma coisa aqui. Bora! Mira 2x. Mira 2x. 3x. Molotov. Uma gema. Deu bom aqui agora, hein? Bora! Mais uma gema, ó. Mais uma gema, mano. Molotov de novo. Que isso, cara? Mais uma gema, ó. Mais uma gema, ó. Vem! Ah, não, velho. Caramba! Mais uma última rodada, mano. Vamos com uns 34 moedinhas, né? Não dá pra mais dar um giro mais, eu acho. Não. Tá faltando dois do C. Caralho, deu muita sorte aqui, mano. 3.500, né? Pegou duas gemas, hein? Vamos rodar de um aqui só pro desencargo de consciência? Punho, tá bom. Vou pular a animação aqui. Só pro desencargo de consciência, só. Vou pegar mais uma gema aqui. Rodando de um. Bora, geminha. É, mano. Acabou o Zucê. Rapaziada, com... 3K e 500, a gente pegou duas gemas, tá? Molotovzinho, 36 moedas. A gente deu sorte aqui, tá? Nessa roletinha aqui agora. Mais 50 rodadas. Mais 5 rodadas de 10 ali. Ele pega mais uma gema garantida, tá? E consegue pegar algo ali, mano. Então, fez a boa demais, tá? Lembrando, rapaziada. Quem quiser entrar no nosso clã aí, tá? A galera quiser participar aí. Só vocês entrarem no grupo que tá na descrição ali. É obrigatório ter a tag, tá, mano? Quem quiser mandar pedido pro clã também, é só entrar aqui, ó. Tropa mods ali, tá? Vocês entram aqui. Aqui, ó. É obrigatório vocês colocarem o carinha e o mods no final, tá? Se vocês mandarem solicitação aqui com a tag, já eu aceito ali. Mas é bom vocês entrarem no grupo do WhatsApp ali pra ficar tudo bacaninha, beleza? Quem quiser vender conta, quem quiser anunciar a conta, chama no Insta, que a gente faz a boa pra vocês. Quem quiser colocar o C também. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui.